Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Benjamim será abençoado, o que o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. O Benjamim já foi abençoado, o que o Senhor vai derramar o seu amor. O Benjamim já foi abençoado, o que o Senhor vai derramar o seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado em derramar o seu amor. Tchau, tchau, tchau! Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado em derramar o seu amor. Tchau, tchau, tchau! Viva o Benjamim! Tchau! Viva o Benjamim!